E como é que está a ressaca, como é que estão as ondas aí na nossa faixa litorânea? Rapaz, o vento aqui está nordeste e o mar aqui por enquanto está normal, as ondas, mais ou menos um metro, mais ou menos, estão fracas. O agente de mitigação da Defesa Civil de Campos acompanha o impacto do ciclone tropical em Farol de Santomé. Mesmo com o mar calmo, a orientação é não se arriscar nos próximos dias. A Defesa Civil procura trabalhar sempre a questão da prevenção. É muito importante que a proteção ao ser humano seja o papel principal no tocante a desastres. E para nós, a passagem desse ciclone, bem como a ressaca, nos traz uma preocupação muito grande. A área mais atingida normalmente é a nossa área litorânea. E nessa área litorânea nós temos preocupação, primeiro, com os trabalhadores dessa área. São os pescadores, são as pessoas que vivem da atividade pesqueira. E um outro, aquele grupo surfistas que adoram esse momento para banhos e espetáculos na área de esporte, esportes radicais. Então são duas situações que nós chamamos muito a atenção. Com o monitoramento 24 horas sobre os dados do clima do município, a Defesa Civil de Campos prevê que a área central não deve ser muito afetada pelos ventos. Ainda assim, com o dinamismo dos eventos climáticos, recomenda cautela. Nós temos que informar a população sobre a questão do perigo das árvores, o perigo de estar próximo à orla no momento em que as ondas estejam mais grossas, vindo com maior intensidade, porque a curiosidade pode, muitas das vezes, provocar o arrastão dessas pessoas. Aqueles que trafegam naquela área, principalmente à noite, tem que ter uma atenção especial, porque nós sabemos que o avanço dessa água nessa área realmente provoca para toda a população uma preocupação sempre maior. Pode ser que as rajadas de vento de até 70 km por hora, previstas para campos, não aconteçam desta vez. Mas os estragos, deixados no caminho pelo ciclone eixo tropical, servem de alerta para o que pode vir no futuro. É fato que, na medida em que esses fenômenos se intensificam e a regularidade deles aumenta, o risco disso acontecer aqui se torna maior. E essa mudança de comportamento, ele ir um pouco mais para o sul, um pouco menos para o norte ou o inverso, e isso é um pequeno detalhe. Na meteorologia foi criada a ideia do efeito borboleta, quer dizer, uma pequena mudança no comportamento da pressão atmosférica, uma pequena mudança na temperatura da atmosfera, na temperatura da superfície do mar, pode fazer com que esse fenômeno vá um pouco mais para longe de nós ou um pouco mais para perto de nós. Então, na medida que isso acontecer com mais frequência, a gente corre risco, sim, no futuro, de um fenômeno desse, não nos atingir como atingir no Rio Grande do Sul, mas nos atingir de uma maneira que pode trazer consequências mais sérias para a região. Outro fator impactado pelas mudanças climáticas é a temperatura, que deve cair quase 10 graus até o fim de semana. Essa massa de ar frio que está vindo junto com esse ciclone extra-tropical vai derrubar as temperaturas e derrubar de uma maneira bastante considerável, né? A amplitude térmica é muito grande. É bom lembrar também que nós tivemos um dia hoje extremamente seco em campos dos Goitacazes, né? É comum isso no inverno? É comum, mas não tão seco, né? Então, volto a dizer, há uma necessidade de continuarmos o monitoramento climático na nossa região, no Brasil como um todo, porque esses fenômenos extremos tendem a ir aumentando. É preciso que o Brasil aprenda, ao invés de ter políticas reativas em relação a questões ambientais, a ter políticas proativas e preditivas, né? Para poder evitar não só custos do ponto de vista material, mas também até, eventualmente, em vidas humanas.